OI TURMA! Oi turma, oi turma, bora aí turma, bora pra mais um vídeo aqui no canal do Loco, mano, bora pra mais um vídeo no canal do Loco São Paulino, turma, bora aí o Loco São Paulino, Sene, Juvenal, Burro Leco, bora deixar vocês bem informados com as informações do São Paulo, vou falar pra você também, olha, uma notícia importante aí do Corinthians, que vou falar também que surgiu agora à noite, e polêmica no jogo que agora vai render até segunda-feira, antes do São Paulo jogar lá no Allianz Parque, vamos falar sobre isso e muito mais agora aqui no canal do Loco São Paulino. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, dê seu gostosinho que é muito importante pro crescimento do canal. Taca, 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 taca o dedão no like que é importante pro crescimento do canal, tá certo turma? Bora lá então falar, bora então pras notícias, ó. Consegue, segue ainda a renovação de contrato, conversa do Luan com o São Paulo, agora o Arnaldo Ribeiro falou aí, eu vi um vídeo do Arnaldo Ribeiro falando que teve três propostas de renovação de contrato, duas foi negada, a terceira, ele não quis, ele não, ele olhou, mas ele não quis responder o Luan, na terceira renovação, na terceira proposta o Luan ainda, tava tentando, é, voltar a jogar no São Paulo, então ele não quis, ele não quis olhar muito a terceira, ele queria focar em voltar a ser titular do São Paulo. E o São Paulo, segundo o Arnaldo Ribeiro, o São Paulo tava muito perto, tentou, muito perto não, o São Paulo tentou por várias vezes arrumar um time pro Luan jogar, mano. O São Paulo, o que que a intenção do São Paulo era? Que o Luan aceitasse as propostas de renovação e emprestasse ele, pra ele ganhar corpo, pra ele ganhar rodagem, só que o Luan não aceitou, mano. O Luan não aceitou as propostas e o Luan queria e quer, se o Luan for renovar, o Luan quer ficar no São Paulo, o Luan não quer ser emprestado, tá certo? O Luan quer ficar no São Paulo. E agora o negócio é o seguinte, e a renovação, e o Luan tava desvalorizado, pouco desvalorizado, tá certo? Só que o campo não fala, o campo berra, foi isso mesmo que o Arnaldo Ribeiro falou. Aí, na hora que ele fala, eu até queria achar o vídeo aqui, peraí, tinha fechado o ar, mas não, não, eu queria ver se eu achasse o vídeo do Arnaldo Ribeiro falando, mano. Mas eu vi isso, ele falou, vamos resumir o que ele falou. Deixa eu dar uma coçada aqui no Reigo aqui. Negócio é o seguinte, e agora o Luan tá valorizado. Tinha uma renovação de contrato na mão do Luan, terceira renovação, com X de valor. Só que naquela época o Luan ainda não tava jogando tanto, e agora o Luan tá merecendo ser titular do São Paulo, tá entrando, jogando bem, fazendo gol, emagreceu oito quilos. E agora o Luan vai esperar, vai tentar enrolar o São Paulo até o final. Tem um monte de time querendo ele, Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense, o Palmeiras e o Abel Ferreira. O Abel Ferreira adora o Luan, o Abel Ferreira já falou, quer ver, ó? Já uma jornalista falou aqui. Ali, ó. Caso não renove que o São Paulo, o Luan tem portas abertas no Palmeiras, onde já foi indicado por Abel Ferreira para ocupar a vaga deixada por Danilo, vendido para a Inglaterra, Joana de Assis. Tá certo? Deve ser alguma setorista do Palmeiras, alguma repórter aí. E o Abel Ferreira gosta muito do Luan desde a época da final do Campeonato Paulista de 2021, que o Luan até fez gol. No primeiro jogo ele ainda falou, porra, como que você corre, né? Então, meu irmão, se o São Paulo não... O São Paulo agora vai ter que tentar, vai ter que abrir os cofres de novo. O Luan vai pedir mais uma grana agora para o São Paulo, até porque ele deu... Ele tá jogando bem, mano. E ele tá merecendo a titularidade do São Paulo. Ele não quis responder nem a terceira proposta de renovação, porque ele queria focar em voltar a ser titular de São Paulo a convencer o Rogério, que é o cara que não vai muito com a fachada do Luan, eu não sei também se isso é verdade, talvez pode ser lenda. O Luan deu uma entrevista depois do jogo, dando a indireta. Ah, eu quero renovar aqui a minha casa, só que tem que ver se eles querem que eu fique. Isso foi pro Rogério. Então o Luan também... Ele tá no direito dele, tá certo? Mas se não aceitar, foda-se também. Vai para outro clube. Eu não queria que fosse para o Palmeiras. Poderia ir para qualquer time. Menos para o time aqui de São Paulo. Mas se quiser ir também, vai fazer o quê, cara? O São Paulo vai continuar sempre aí. Então segue ainda a tentativa de renovação de contrato do Luan com o São Paulo. Procura aí na internet. Você vai achar o Arnaldo Ribeiro. Digita Arnaldo Ribeiro falando do Luan. Você vai ver ele falando mais ou menos isso aqui. Eu dei uma resumida. Tá certo, turma? Ó, galera. E os palmeirenses estão preocupados com o jogo de segunda-feira do São Paulo no Allianz Parque. Tá certo? O que acontece? Estão preocupados. A galera que tem comércio lá em volta. Eles estão preocupados em depredação. São Paulinos depredaram. São Paulinos zoaram o Palmeiras. Não vai acontecer nada disso, gente. Não vai acontecer nada disso, mano. Tenho certeza. O Palmeiras foi um sucesso no Murubi. Os palmeirenses gostaram muito do Murubi. Não teve nada de errado no Murubi. Não vi nem atos isolados de algum torcedor ou outro. Xingando, zoando algum comércio. Algum São Paulino lá. O Murubi é todo ser... É reduto de São Paulino. Como o Allianz Parque lá, o Parque Antártico, é reduto de palmeirense tudo. Lá só tem palmeirense lá, mano. O bairro é todo verde. Você vê que o Murubi agora é todo grafitado, tudo. Mas os palmeirenses foram assistir o jogo. Palmeiras e Santos ganharam. E foram muito bem tratados. O Palmeirenses adoraram o Murubi. E vai ser assim também com o São Paulo e com o São Paulino, mano. E outra coisa. Aí, alguns comerciantes estão com medo de ter depredação. Não vai ter nada disso. Aí, se a Leila Pereira ia ressarcir eles, isso. E alguns comerciantes estão querendo abrir o comércio para o jogo. Deve dar uns 40 mil São Paulinos no jogo, né? Vai dar 40 mil São Paulo. É que não vai... Parece que eu ouvi falar a verdade. Não vai ter como o São Paulo tentar bater o recorde de público. Porque para bater o recorde público, os camarotes estão funcionando. E com certeza os camarotes lá do Allian não vão funcionar. Porque camarote de palmeirense, tudo. Como no Murubi não funcionou com os camarotes, entendeu? Então no Allian também não vai funcionar. Mas deve dar uns 40 mil. E é uma noite muito boa para quem tem comércio de bar lá. E alguns comerciantes estão querendo abrir, mano. Isso aí eu já acho meio que arriscado. Queira ou não, cara. Sempre tem um engraçadinho que vai querer tirar uma onda. Eu até vi lá, quer ver, ó. Aqui. Tem um dono de um bar lá. O Gabriel Sack, poço. Tem um dono de um bar, do Alanchonete lá. Chama São Marcos. Lanchonete. Ele quer abrir. Ele deseja abrir. Que vai ser... Ele acha que vai ser muito... Vai lucrar para ele. E vai mesmo. Porque é muito São Paulo. E o cara bebeu uma cerveja. Que ele falou que ia tirar... Da parede. Os títulos do Palmeiras. Principalmente do Campeonato Paulino do ano passado. Que veio em cima de São Paulo. Para evitar alguma confusão. Mas mesmo assim eu acho que... Acontece alguma coisinha ou outro. Lato isolado, cara. O cara... O cara está chapado. Vai no bar de Palmeiras. Dá uma tirada de onda. Aí às vezes o Palmeiras não gosta. Se abrir bar lá na beira do Allianz Parque. O dono... Amigos do dono do bar. Vai estar no bar também. Que são palmeirenses. Eu acho, cara... Para evitar qualquer tipo... É... Não deveria abrir. Mas... Mas imagina se abre também. E seja um... Um... E seja... Um reduto de muita paz. São Paulino tomando cerveja. No bar de Palmeiras. Tirando foto. Tudo. Ia ser legal demais. Né, mano? Mas... É... Eu achava melhor até não abrir. Para evitar isso aí. Mas se abrir também. Que tudo corra muito bem. Eu acho que vai correr tudo bem. Dentro e fora de campo. São Paulo vai passar. Se Deus quiser. E... Palmeiras. Se fique tranquilo. Quem tem comércio. Em volta do Allianz Parque. Pode ficar tranquilo. Feche o comércio. Comércio de loja. Tudo. Não vai acontecer nada, cara. Não aconteceu no Murubi. Não vai acontecer nada. Os presidentes organizados de São Paulo. Já soltaram nota falando. Para ficarem que São Paulinos vão ser... Vão tratar muito bem o campo. O Allianz Parque. O campo do Palmeiras. Tá certo? A arena do Palmeiras. Que será... Mando de campo do São Paulo. Histórico, né, mano? Vai ser um jogo que ele vai lembrar. Para o resto da vida. Meu irmão. Aí tem as faixas, né, mano? A galera do São Paulo. Não quer que o São Paulo leve as faixas. A sua obsessão é uma história. Nunca fui rebaixado. E até... Já tá... Já tá rolando até... Memes aí. E o São Paulo deve levar essas faixas aí. Para dar aquela resenha. Para dar aquela provocada no Palmeiras, né, mano? Porque, ó. O que que acontece? O São Paulo... E eu acho que tem que levar mesmo. É... Nunca fui rebaixado. A sua obsessão é uma história. Para ter aquela resenha de torcedor. No Murubi teve também. Torcedor do Palmeiras. Tirando onda que o Murubi não tem coberto. Quando chove. Como é que faz? Molha tudo. O Palmeirense agora tem a arena. Melhor arena. Arena do Brasil. Arena top. Foi no Murubi que a razão zoaram. Isso e aquilo. Ah! Estádio difícil acesso. Isso aqui. Essa resenha é legal. Torcedor. Como vai ter do São Paulino lá para o Palmeirense. Vai levar as faixas do ano. Vamos supor. Pode acontecer. Se o São Paulo perde. É eliminado para o Agua Santos. Imagina a resenha dos Palmeirense, mano. São Paulo é eliminado no Allianz Parque. Nossa! Já pensou? Pode acontecer, cara. Então, galera. Que fique tranquilo. Mas que vai acontecer tudo certo. Não vai rolar nada no Allianz Parque. São Paulino vão ser... Vão muito pelo contrário. Eu acho que eles vão... A torcida de São Paulo vai adorar esse jogo no Allianz. Que é um campo top pra caramba. Eu nunca fui, mas eu tenho amigos que foram. Eu falei ontem que a minha irmã já foi. Todos os amigos meus que foram. Falou que é disparado. A arena, o campo mais bonito do Brasil. E o lado... Eu já passei do lado de fora dele. O lado de fora do Allianz Parque. É top mesmo. É muito louco. Bonito mesmo. Tá certo? Então, vai acontecer nada. Eu acho que, por exemplo. Deveria evitar de abrir o campo. Mas se abrir também. Que a gente torce. Que a gente reze. Que não aconteça nada de grave. Não vai acontecer, não. São Paulino vão lá. Vão curtir. E vão cuidar muito bem da casa palmeirense. Tá certo, turma? Ó, a notícia do Renato Augusto. Agora o Renato Augusto pode estar fora do Campeonato Paulista. Ele saiu no último jogo com o Corinthians sentindo o joelho, né? E sentiu o estiramento ligamentar, mano. Que pode ser... Então, o Corinthians já tá tratando dele. E não tem data pra voltar. Parece que ele já tá fora do jogo de domingo. E ele pode ficar fora do Paulistão. O Renato Augusto pode ficar de um mês pra mais. Pra voltar fora dos gramados. Então, com isso, o Renato Augusto pode estar fora do Campeonato Paulista, cara. Mano, sem dizer, mas é um reforço. É um prejuízo foda pro Corinthians, né, mano? É o principal jogador, pra mim, do Brasil atualmente. Melhor jogador da temporada, Renato Augusto. É o principal jogador do Corinthians. Ele que comanda o Corinthians. O Corinthians vai sentir uma falta muito grande se realmente for concretizar essa situação do Renato Augusto. Que ele pode estar parado só volta daqui um mês. Ele teve um estiramento no joelho. Então, o Renato Augusto tá se tratando já, Corinthians Arada. Então, o Corinthians Arada tá preocupado. O Renato Augusto não deve jogar contra o Ituano. Tá certo, turma? O Muricy Ramalho falou hoje na TNT que ele gostaria muito. Ele acha que o treinador da Seleção Brasileira tem que ser o Abel Ferreira. Olha o que o Muricy falou, mano. Olha o que o Muricy falou, ó. Olha o que o Muricy falou aqui. Quer ver? Vamos ver se eu consigo pegar pra vocês aqui, meu irmão. Ó. Olha o que o Muricy falou. Quer ver aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Quer ver? Vamos ligar aqui. Te falo de amor, mexe com carinho, me chama nos olhos, mexe com sozinho, beija meu coração. Beija meu coração e abra de amor, mexe com carinho, me chama nos olhos, me chama cubinho. Beija meu amor, irmão, meia meu amor. Vamos pegar aqui, vai. A caixa tá demorando, ó. Por esse tipo de lesão que ele teve, alguns probleminhas. Não, é outra. Não, é outra. Vai ser essa. Aqui é outra, é outra. É outra. Achou, né? Achou. Ele quer seguir. Achou. E o Rogério? Cadê? Ele tá falando do Rogério. Ele falou que o Rogério faz um bom trabalho, né? O Muricy tá falando que o Rogério faz um bom trabalho, classificou o time. Eu já ouvi uns números do Rogério no São Paulo. O São Paulo é líder em um monte de coisa, né? Melhor ataque, melhor time desarme, isso e aquilo. Então, o Municy falou que o Rogério faz um bom trabalho no São Paulo, tá certo, turma? Olha o que ele fala do Abel. Isso é o seguinte, eu acho que tem sempre o melhor, eu acho, do país, sabe? Então, eu acho que tem que ser o Abel. Porque o Abel, ele já tá acostumado com o futebol brasileiro. Mesmo você falar assim, não, mas o jogador joga tudo fora. Não interessa. Aqui, a imprensa daqui é diferente. A logística é diferente. Tudo é diferente. E ele já conhece, entendeu? E, além de conhecer, ele é um vitorioso. O cara é ganhador, cara. Pra dirigir a seleção brasileira tem que ter vitórias, tem que ter títulos, entendeu? Tá certão, o Municy, que é Abel Ferreira na seleção. Pode ser também pra tirar ele do palmeto. Pode ser. Mas acho que o Municy, concordo com o Municy, o Abel Ferreira é disparado. O melhor treinador do país. Hoje não cabe na mesma frase Abel Ferreira e Vitor Pereira. Vitor Pereira, no Brasil, perdeu tudo. Lá na Europa, Vitor Pereira ganhou títulos. Abel Ferreira, não. Aqui no Brasil, nem se compara. Abel Ferreira é um dos maiores treinadores, se não o maior treinador da história do Palmeiras. Tá certo, turma. O Vitor Pereira vai ser mandado embora do Flamengo a qualquer momento. Briga, crise no Flamengo, não para. Os caras pegaram o carro dele hoje lá, balançaram tudo. O negócio tá feio lá no Flamengo. Bora pro momento, tamo junto. Quero mandar um abraço especial pra Roberta Marinho. Um abraço, Roberta. Tamo junto, Roberta Marinho. Obrigado pelo carinho. Um abraço pro Hélder Nóbrega. Valeu, Hélder. O Vitor Emanuel. Valeu, Hilton. A Pathy Moreira. Beijo, Pathy. Tamo junto, Pathy. Pathy Moreira, corintiana. A Bianca Parise, corintiana. Valeu, Bianca. Tamo junto. A Débora Nery, São Paulina Débora Nery. Obrigado, Débora. Obrigado pelo carinho. O Joaquim Gonçalves do Santos. A Maria Nazaré Cabral. Valeu, Maria. Valeu, Joaquim. O Daniel Silva. O Hélder Dias. O Thiago Nery. E a Lenita Espíndola. Valeu, Lenita. Valeu, Thiagão. Tamo junto. Um abraço, turma. Amanhã que eu te volto, se Deus quiser. Fica com Deus. Boa quarta-feira pra todo mundo. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau.